Olá gente, mais uma receita com sabão de mercado, tá? Me pediu para fazer um detergente, tá? Só que ela me pediu para fazer com sabão de coco, eu não tenho sabão de coco, então eu estou usando esse aqui, verde, que é fresh, que tem um novo perfume, que acredito eu, o perfume de limão, né? Porque vem aqui, ele é glicerinado da mesma forma, tá? E vem perfumado também. Então, vou terminar de ralar, já vou mostrar a vocês quando eu estiver derretendo já, tá bom? Quando eu estiver derretendo, nós vamos colocar 400ml de água para derreter esse sabão aqui, tá? É um detergente, não sei qual a quantidade que vai dar, é a primeira vez que eu estou fazendo, como eu gravo todos os meus testes, tá? Vamos lá. Bom, gente, estou derretendo. Agora eu vou acrescentar uma colher de sopa, ó, bem de sal, ainda aqui no fogo. Ó, ficou bem grossinho. Vou colocar aqui duas medidas de vinagre de álcool. Deve subir. Vou acrescentar mais um pouquinho. Ah, mas qual a medida, Andréia? Aqui são 100ml, então se são 2, 200ml. Pode botar mais um pouquinho, filha. Ah, é? Ali embaixo tem mais. Então, ó, vou colocar o restante. Minha filha vai buscar ali, porque o meu vinagre acabou. E vocês vão vendo aqui eu mexendo. Aqui demora, filha. Eu tenho mais 50ml. E não é pra parar de mexer, não, tá, gente? Ó, vou colocar o restante. Isso, tá bom, tá bom. Então, um total de 200ml de vinagre, tá? Vinagre de álcool. Mostra aqui pra mim, filha. Tá, gente? Vinagre de álcool. Porque o outro tinha acabado. Não deu. Ó, acabou. Aí ela pegou o outro. Mas é de álcool. É de álcool também. Então, vamos lá pra... Agora pra mesa. Bom, gente. Coloquei aqui duas colheres de sopa de bicarbonato. E vou jogar aqui. Aqui tem 400ml de água. Uma barra de sabão. Uma colher de sal. 200ml de vinagre de álcool. Se você quiser, ao invés de colocar o vinagre de álcool, você pode colocar o suco. Ó, como é que tá, ó. De dois limões também. E ainda mais porque é verdinho. Pra ficar com o perfume de limão. Pra combinar tudo. Então eu faço assim. Eu vou deixar descansar com bicarbonato. Eu prefiro deixar descansar. Tá? Pra ver se a gente vai... Se ele vai ficar assim. Nessa espessura. A espuma se vai baixar. Tá? Uma pessoa me pediu. Na verdade, ela queria um... Transparente. Pra eu poder fazer o transparente, eu tinha que ter aquele outro... Eu chamo de comum, mas é o glicerinado neutro, né? Eu achei que tinha, mas não tinha, gente. Pois é. Mas eu tô fazendo com esse. Não vai deixar de ser um detergente. Tá? Eu fiz em receita pequena. Não fiz em grande quantidade, não. Aí, se vocês quiserem em maior quantidade, é só vocês me pedirem nos comentários. Tá bom assim? Até lá, então. Até amanhã. Vamos lá, gente. Estamos aqui com o resultado do detergente. Tá? Eu coloquei nele 400ml de água. Um sabão verde da IP. Tá? Uma colher de sopa de sal. E coloquei dois sucos. Você pode colocar dois sucos. Né? É, sucos de dois limões. Ou 200ml de vinagre. Eu botei 200ml de vinagre. E duas colheres de bicarbonato de sódio. Tá? Então, vamos ver aqui. Nós deixamos descansar. Criou uma água. Ó. Como é que ele ficou. Nós vamos agora tentar homogenizar. Como eu já falei nos outros vídeos que eu fiz, se você quiser, você pode bater no liquidificador. Você pode bater com a batedeira. Você pode bater com o mixer. Como você também pode botar dentro de uma garrafa pet. E sacudir. E sacudir. Pra facilitar. Pra facilitar. Tá bom? Pra facilitar a você. Aqui agora nós vamos ver o resultado do nosso detergente. Esse aqui foi um pedido que me fizeram. Tá? Pena que eu não pude fazer com limão. Porque eu não tinha na hora. Um limão. Eu vou dar uma batidinha aqui com o mixer. Rapidinho. Já volto com vocês. Gente, olha como ele ficou. Esse é o nosso detergente. Nós vamos ter que colocar um pouquinho mais de água. Tem um litro aqui. Tá? Vou colocar 200 ml. Vou dar mais uma mexidinha aqui com o mixer. Quanto mais você mexer, mais gostosinho ele vai ficar. Tem que esse barulho irritante, gente. Mas aí vai mais rápido. Tá? Como eu vou ter bicarbonato, ele pode engrossar. Eu vou dar uma olhadinha aqui como é que tá. Vou pegar a colherzinha. Eu vou colocar um pouquinho mais de água e vou mexer. Então, agora completou 500. Nós já tínhamos colocado aqui 400. Bom, gente. Eu achei que ficou uma beleza. Como eu disse a vocês, vocês podem fazer isso dentro de uma garrafa pet. Ou até mesmo dentro da garrafa do detergente. Eu vou colocar agora já aqui dentro da garrafa do detergente pra vocês. Você pode me levantar um pouquinho? Ela quer que eu bote já aqui pra poder fazer o teste. Mas eu vou pegar a esponja. Não, porque o que cair já serve pra poder fazer o teste de esponja. Tá bom. Vou levantar aí, ó. Porque de qualquer forma eu vou espremer. Se você achar melhor esperar um pouquinho mais, você pode deixar ele assim. Nessa quantidade aqui que está agora, você vai tampar. Não sei qual é a tampa aqui. Porque aqui são tantas emoções. Deixa eu ver se é essa tampa aqui. Essa aqui mesmo. Então, aqui dentro. Ou lá fora, né? Eu tenho uma esponja. Mas pode ser também... Não tem problema nenhum, não. Aqui, ó. Como ele vai ficar. Vamos ver aqui. Se ele tá aberto. Agora abriu. Tá vendo, gente? Ele vai ficar assim. Vamos ver. E ele vai fazer esponja. Por isso que eu prefiro a minha esponja. Porque esse pano aqui, ó. Tá sujo. Eu vou pegar a minha esponja e já volto, gente. Olha, gente. Agora peguei a minha esponja seca. Eu não gosto. Vou dar uma olhadinha nela. Pra gente ver... A esponja dela. Ó. Sobendo. Eu vou dar aqui. Alguma coisa. Vocês possam ver que tem realmente espuma. E faz espuma. Tá? Mas aí vocês podem optar em botar mais líquido. Ou não. Ó. Outra aqui. Pra gente poder... A gente tá espuma. Essa esponja aqui tá bem nova. Então, ó. Certo, gente? Então eu vou terminar de encher. Aqui. O vasilhame. Tá? Pra vocês. Vou pegar os outros. Deu mais quantidade que eu pensei. Ou que eu pensava. Vocês deixem. Como eu deixei ali o outro. Não completem tudo. Porque se engrossar. Acrescentem água. Tá? Só acrescentar água. Deixa eu ver aqui a bacia. E aí... Tá vendo como é que eu tô deixando só pela metade? E aí... Pronto, gente. Deixa eu só dar uma rascadinha aqui. E aí... Vocês poderão... Vocês poderão... Tá? Conferir. Então ficou assim. O nosso detergente. Deixa eu ver aqui, ó. Tem até... Eu quero até... Peraí. Só um pouquinho, gente. Fazer mais um testezinho. Assim... Só pra... Tirar dúvida, né? Como... Minha esponja tá muito nova. Então aqui, ó... Tô aproveitando pra raspar. Pra vocês poderem ver. Então... É um detergente caseiro. Simples. Tá? Um litro e meio... Dá pra fazer com ele. Porque nós... Bastante. Mais um... Mais um testezinho aqui. Nós já estamos até enxaguando aqui já. Tá? Então, gente. Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado. Ó. Não há dúvida. Que ele funciona. Tá? Detergente simples. Feito com uma barra de sabão. Somente. 400 ml de água. Inicialmente. Certo? 5 colheres de bicarbonato. E uma colher de sal. E mais... 200 ml de vinagre. Tá? Tá? Então, tá aqui um detergente de vinagre. Mas depois eu coloquei mais meio litro de água. Então, no total foram 900 ml de água. Tá? Então, Deus abençoe vocês. A vida de vocês. Tá? Vou terminar de limpar aqui a minha baguncinha santa. tirar uma foto bem bonitinha pra vocês. Tá? Beijos. Amo vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.